Aí pessoal, tô no supermercado, olha como funciona a parada, eu nem pego no volante Ele manobra sozinho, ele sai da vaga sozinho, tá vendo? Ele vai saindo da vaga sozinho, olha os carros do lado, tô nem olhando Tá vendo? Ele vai saindo da vaga sozinho, olha só, não tô nem colocando a mão nem nada Tá vendo? Manobra, tá fazendo tudo sozinho Saiu da vaga, tá vendo pessoal? Olha lá, já tirou da vaga, agora é só eu pegar onde eu quero aqui e tá tudo certo, olha lá Saímos da vaga e o carro saindo sozinho É isso aí Top de linha demais Fala pessoal, sou o Sheik Vamos começar aqui mais um vídeo aqui no canal Falar aqui hoje um pouco sobre os modos Os modos que a gente vai estar vivendo, operando Pra gente chegar nos nossos objetivos Ah, eu tô aqui ó Tô dirigindo e aqui eu tenho os modos De condução, né Tem o econômico O confortável, o Sport, Sport Plus Tá? E Pra gente Pra gente tá na Tudo A gente tem que tá adequado Um certo gerenciamento Eu não curto muito fazer analogia assim Mas Cara Isso aí eu espero que caia como uma luva aí pra vocês Porque Tudo que a gente vai fazer Tem que ser adequado E Vou dar alguns exemplos pra vocês Como as pessoas Caem Nos problemas De forma bem simples Sendo que elas poderiam tá 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 bem consistentes já E fazendo as coisas direito bem rápido, né Mas elas caem sempre num problema bem grave Na Bolsa de Valores No mercado A gente operando ali o day trade mesmo Tá? Não só o day trade Mas em ações Eu vou dar um exemplo também A gente vai ter férias Né? Pra quem vai Tirar férias aí A gente vai ter férias aí E também Na hora que você for tirar férias Você pode tirar uma férias Modo econômico E você pode tirar uma férias Gastando um pouco mais Fazendo uma coisa mais É Gente que você gosta Tem pessoas que tiram férias E gastam o que não podem Tá? Se endividam Pra poder viajar Pra poder É Pra poder curtir aí As férias E tudo mais Tem pessoas que gastam bastante E não chega nem Perto do Do orçamento Que ela poderia gastar E tem as pessoas que Mesmo com muito dinheiro Elas são econômicas Na hora de De viajar também Tá? Que seria A prática assim Do cara Verdadeiramente Muito rico Ele é muito econômico Não assim Econômico em Qualidade de De comida Restaurante E tudo mais Mas até nisso São econômicos Eu por exemplo Me encaixo no cara Mais econômico que puder Cara Chega a ser até ridículo Então é econômico Ah mas Eu vejo Você postar no Instagram Vinho Não sei o que É Viagem O carro Escambau Beleza Quando eu tô com as pessoas Que eu gosto Eu não penso Em duas vezes Em dar o meu melhor Tá? Agora Quando eu estou sozinho Eu Pra mim Cara Qualquer Qualquer coisinha Qualquer lugar Eu já tô comendo Já tô tranquilo Tá? Eu sou acostumado Fazer assim Sou assim Aí não muda nada Pra mim Tá? É Qualquer paixão Me diverte Então não Tenho negócio De dormir Comer Não tenho essas coisas Não Não tenho frescura Não Tá? Acostumado com isso Agora lógico Tô com alguém que eu gosto Ou tô com algumas amigas A gente vai tomar um vinho top Vai fazer alguma coisa Que também não faz diferença Também nenhuma Tá? Quando você tá com alguém Que você gosta É Eu vou Eu vou Eu vou passar as férias No litoral E vou mostrar pra vocês Quando eu Quando eu comecei a juntar grana Já ganhava bastante dinheiro na bolsa Isso é meados aí de 2012 Já tava Estourado Ganhando dinheiro demais 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 A época que eu Tava assim Acertei o ponto da bolsa E E tava me alavancando bastante E tal E eu vou mostrar pra vocês O que que eu fazia E a minha rotina Nessa época aí Tá? Mas voltando a falar de contas Você já percebeu o que eu falei Né? Você tem o modo de condução Aqui no carro Que é o Sport Plus O Sport Plus Ele gasta bastante Ele faz bastante barulho Né? Ele é legal Ele é divertido demais Então você Você tem uma Uma direção Mais esportiva Mais agressiva E você tem o econômico Que ele tá mais calmo Mais manso O volante tá mais mole E E você tem o standard ali Simples E tal E você tem vários tipos de condição O Sport mais mansinho também Então assim Que economiza mais Você tá no mesmo negócio Mesmo No mesmo Mesmo carro Mesma coisa Só que Com outras formas De direção Mesma coisa Na bolsa de valores Você tem uma conta Você tá no mesmo ambiente Que eu tô Você tá no mesmo ambiente Que os nossos traders estão E você acabou de chegar E às vezes você tem uma conta Muito grande Você tem um dinheiro muito grande E o que que você faz A única conta que você faz É o primeiro erro Gravíssimo Que as pessoas Que tem muito dinheiro Fazem É Calcular essa conta Esse tanto de dinheiro Dividido pela margem E sempre E sempre Vai ser os primeiros Trades ruins Que as pessoas Vão fazer na vida Elas começam Operar E E alavancar O máximo Sem entender Ao certo Os perigos Dessa alavancagem E aí Que vem o problema Você tem conta Você pode fazer Você tá apto É só você apertar O botão ali Que você consegue entrar Você imagina E calcula O ganho Mas aí Você clica Num momento De uma situação Em que você No impulso Ali do susto Sem entender A lógica Do mercado O raciocínio lógico Do mercado E você mesmo Entendendo Algum detalhezinho Você não entende Ainda O timing De mercado Não entende O que tá acontecendo Naquele momento Ou às vezes Uma acumulação Até vai pro seu lado Até ele vai pro seu lado Só que aí Aí não é o momento certo De você entrar Ou você não ter a paciência Pra guardar Às vezes O O consumo ali Daquelas suas ordens Ali pro negócio Desenvolver Aí vem o que? De uma perda Enorme Por quê? Porque você não sabe Tomar A devida Decisão De acordo Com o tamanho Com o tamanho Da sua conta Então aqui É assim Você pode fazer Você tá apto A fazer Só que você Não entende O perigo Tá? Você não entende O risco De tá Tá fazendo aquilo ali Quando eu falei Um ano Todo mundo Todo mundo Todo mundo que entra no mercado Ele quer ter vantagem Tá? A gente Que já tá no mercado Há um bom tempo A gente não tá pensando Na vantagem A gente tá pensando Em proteger o nosso capital E com essa proteção E com essa proteção A gente Tirar o máximo De financeiro possível Só que dentro De uma proteção Porque a gente sabe Que o risco É muito grande Da perda Entendeu? Porque a gente é pequeno E o mercado é enorme E você tá ali Pra tirar um pouco Ali todo dia E aí o cara De ações Vai pra ações Também E E pesa toda a mão Porque aquela ação É a ação do momento Aí o cara vai lá E fica preso Aí passa Um dia Dois Ele fica meio atordoado Ele entrou no mau ponto E o preço flutua mesmo E aí já vem o problema Ele estopa a operação E depois é a operação Depois de uns dois dias Um dia A operação já vai pro lado dele Aí ele se desanima Aí chega no fim Do movimento Do alvo lá Aí ele entra de novo Errado E aí ele vai perdendo dinheiro Sem sentido Sem entender Então assim É Os botões estão aí Pra ser apertados Tão tudo na tua frente Tá na tua mão ali Só que tem que saber Saber Que hora Que você vai apertar Esse botão Como você vai apertar Esse botão E como você vai usar Seu dinheiro A gente Até inclusive Nos treinamentos A gente faz os treinamentos A gente pede muito Pras pessoas Irem devagar No começo Porque vocês Vão pegar uma técnica Que É fácil De assimilar Fácil De De executar Só que Só que daí Você vai ter que Se adequar Ao seu A seu humor Ali no negócio Porque as vezes Você tá tão empolgado E vê o negócio Que não Agora é só fazer isso Que tá tudo certo Sim Ele dá certo Só que ele Você clica lá Excedendo ao máximo Os lotes Seus Ele vai andar Um pouquinho Pra trás Você no susto Ou por não Entender os valores Você vai perder Ou vai assustar Estopar E depois o preço Vai pro seu lado Por quê? Porque você ainda Não entendeu A coisa Tá? Então assim Procure entender É E treinar um pouco Antes Qualquer coisa Do mercado Pra você apertar O botão E aceitar A oscilação Do preço Tanto em ações Quanto no futuro É Inclusive Muita gente Vem reclamar De ações E vem reclamar De pessoas aí Que falam De ações E tal A maioria aí Não tá dando cal Não tá falando Nada pra vocês Só tô dando um exemplo Aí vocês vão Pegam o final Dos movimentos E daí vocês ficam Reclamando Por quê? Porque Vocês não sabem O que vocês estão fazendo As pessoas sabem Vocês não sabem Aí vocês acabam Se prejudicando Tá bom? É Vai na moral Vai de boa Vai de boa Que Que vocês vão Conseguir É Vocês vão conseguir Entender bem Como é que funciona Como é que funciona A coisa primeiro Tá bom? Pra saber apertar O botão Pra estar apto A apertar O botão Você tem que Começar A entender Bem o mercado Não é a quantidade De dinheiro Não é porque Tem o botão ali Que você tem Que tá apertando Não é porque Você sabe calcular A quantidade De lotes Que você tem Que tá entrando Tá bom? Não é a quantidade De lotes Que te deixa rico É a qualidade Do que você Tá vendo ali A quantidade De conhecimento Que você tá vendo Que vai te ajudar A ganhar dinheiro Tá bom, pessoal? Pega essa visão aí Espero que vocês Tenham entendido a mensagem Um abraço Tamo junto E até o próximo E não se endividem Nas férias Vou fazer a rotina Nas férias Vocês vão gostar Acompanha aí Valeu E não se endividem